A gente vai começar por uma mulher que as fala, né, dessa frente, uma frente que defende a continuidade do nosso projeto, que começou com Luiziane lá, na sua primeira eleição aqui nessa cidade, para prefeita de Fortaleza, e que certamente essa experiência que vem culminando aí agora seu segundo mandato, seus oito anos, ela tem trazido para nós muitas conquistas e também esse sabor delicioso, que é a gente ter um pouco do sentimento mesmo, do orgulho, da vaidade, de dizer que nas nossas vidas a gente tem a oportunidade de participar de uma gestão e de um projeto político que tem transformado a vida do povo dessa cidade. O povo que é mulher, o povo que é homem, o povo que é jovem, que é criança, que é idoso. O povo negro, o povo branco e o povo que sonha. Esse é o resultado exatamente de todas as expectativas e das conquistas que esse governo foi capaz de realizar até então. E evidentemente que o resultado dessas conquistas, elas só foram possíveis, porque nós tivemos também a ousadia de eleger deputados federais, estaduais, eleger o parlamento local, os nossos vereadores, e em particular fazer um destaque aqui ao companheiro Ronivaldo Maia, que, sem sombra de dúvida, tem feito do seu mandato, diuturnamente, um mandato que tem sido a voz, não só do povo dessa cidade, mas a voz também, agora, nesses últimos dois anos, uma voz latente, uma voz corajosa, que representa, inclusive, a voz do líder da prefeita na Câmara Municipal de Fortaleza. E, evidentemente, que quatro anos, oito anos, para construir nessa cidade uma marca forte de mudanças continuadas e mudanças profundas, não é o suficiente. Por isso, que nós temos que sair do lugar comum, do nosso comodismo, e travar nessa cidade, nesses 60 e poucos dias que nos restam, temos que cair em campo para fazer esse debate com os cidadãos e as cidadãs que estejam nos seus espaços de trabalho, de moradia, de lazer, para dizer da importância que é reeleger esse projeto político para Fortaleza, reeleger um mandato comprometido com a luta e a causa do povo bom dessa cidade, como é o mandato do companheiro Ronivaldo Maia, e, principalmente, dizer para as pessoas que essa luta não foi uma luta saída com facilidade e conquistada por acaso, mas é uma luta que representou o sentimento, o desejo do povo de ver uma fortaleza capaz de atender as necessidades do seu povo mais sofrido. Por isso que é importante dizer que nem pinguim, nem tucano, nem bem, nem PSDB, nada vai, nesse momento agora, ofuscar a caminhada e a conquista de um governo popular que tem que se manter nessa cidade para que a gente possa, de fato, romper com a cultura do atraso, do poder pelo poder e, principalmente, dos interesses de uma elite que está aí de guarda, uma elite que nunca se conformou em ter perdido o governo central, no caso da eleição do Lula, a reeleição e agora a companheira Dilma, e aqui nessa cidade, representado pela vitória que faz parte de toda a luta desse povo, que elegeu e reelegeu a prefeita Luiziane e que agora vai eleger o Companheira Humano de Freitas para governar a fortaleza, olho no olho, com confiança e certeza para avançar no projeto democrático popular e da vez do povo da cidade. Um grande abraço e é 13, 121 e é 13 para governar essa cidade de Fortaleza.